Sejam muito bem-vindos a mais uma oportunidade, dessa vez eu estou em uma associação de moradores, uma chácara top demais, muito abaixo do valor avaliado, o terreno é show de bola e eu vou dar uma prévia para vocês, estou terminando de editar o vídeo do Youtube, então logo mais o vídeo completo vai estar lá no Youtube, mas aqui vai dar para você ter uma noção muito boa da casa, porque não dá para perder essa oportunidade. Então você que está procurando para moradia, lazer ou investimento, com certeza essa daqui é uma ótima oportunidade para vocês. E vamos lá, o terreno aqui tem 2100 metros, muito bem localizado, tem um leve declive, a casa é muito boa, tem 3 dormitórios, toda em laje, 3 dormitórios, sala espaçosa, cozinha, lavanderia, 3 dormitórios sendo uma suíte, os 3 dormitórios estão virados aqui para a parte de baixo, para a parte de lazer, embaixo da casa tem um salão, praticamente um salão de festas, uma área gourmet, com bastante espaço, banheiro, e aqui no final do terreno a gente tem uma piscina, o valor inclusive está bem abaixo do avaliado, justamente por uma certa manutenção que você tem que fazer. Na verdade aqui você só vai trocar o vinil da piscina, tem campo de futebol, paisagismo, os pontos fortes aqui, pelo menos os que chamam mais a atenção é a localização, a gente está pertinho aqui do centro da cidade, é a região de Atibaia mesmo, mas a gente está em Bom Jesus dos Perdões, uma chacra muito boa. Então moradia, porque ela está muito bem localizada, pertinho de tudo aqui, do centro da cidade, dos comércios e tudo mais. Lazer, porque ela é completa, tem a casa com os dormitórios, são todos grandes, inclusive todos aqui estão virados aqui para a parte de lazer. Os 3 dormitórios grandes, você consegue receber muita gente aqui, tem bastante espaço para carros, não tem vagas cobertas, mas você consegue estacionar vários aqui, pelo menos uns 15 carros aqui dentro da chacra. E para investimento, porque o valor está muito bom, extremamente bom, está muito abaixo do valor avaliado, e nesse caso a gente participou aqui da avaliação, eu não vou falar o valor aqui, porque se ocorrer alguma coisa eu não preciso editar o vídeo, mas o valor está aqui na descrição, eu vou colocar o valor de avaliação e o valor de venda. Embaixo é tudo a mesma coisa, é praticamente um salão de festas, aqui seria a área gourmet, mas eles não tem o trio, eles usam churrasqueirinha portátil. Motivo de venda, não é financeiro, a proprietária mudou de cidade, então para casa não ficar parada, eles preferem, optaram por vender. Paisagismo é um show a parte, tem bastante arecas, tem muito espaço para você ampliar o pomar, muito espaço mesmo, tem espaço para você fazer horta e tudo mais. E aqui é o seguinte, nesse valor que a gente está anunciando, já é um valor para você reformar aqui a piscina, na verdade a reforma seria só a troca de vinil. Está tudo certinho, deu uma chuva, encheu e acabou estourando aqui o vinil, eles optaram por deixar já esvaziada, tirar toda a água e deixar a lacinha seca mesmo, já para ver que tem que trocar o vinil. Então não é um valor ainda que vai aceitar abaixo porque tem que trocar o vinil, não. Os interessados já tem que estar cientes que já é para trocar esse vinil nesse valor de venda. Outra coisa boa aqui é o campo de futebol, então para vocês que vêm aqui de final de semana, querem adquirir uma chacra para lazer, para poder ter o lazer completo, desfrutar de tudo, você vai ter à sua disposição o campo de futebol, a piscina, você vai trocar o vinil. E aqui embaixo, se você usar essa parte aqui como área gourmet, as outras duas partes você pode usar como salão de festas, na verdade salão de jogos. E ainda tem uma varanda lá na frente da casa, uma varanda muito boa que você consegue colocar umas mesas de jogos lá também, que você consegue transformar lá em um ambiente bem legal. Então recapitulando, o terreno tem 2.100 metros, bem localizado, o valor está muito bom. Olha na descrição que você não vai se arrepender e maiores informações é só chamar no WhatsApp. Minha equipe está prontinha para atender vocês. Forte abraço, valeu!